Só na Uri, você encontra peças com a mais completa linha de acessórios e latarias para o seu carro, seja nacional ou importado. E essa semana, gente, toda a linha de motor está com desconto de 15% à vista ou 10% dividido em todos os cartões de crédito. Ligue 3255-700, faça o seu orçamento também de uma forma bem prática, apenas mandando uma mensagem no WhatsApp 98803-3255. E lembra que a Uri fica na principal dos bancários, que é a rua Valfredo Macedo Brandão, número 1000. E olha, a entrega, gente, vem aí uma notícia excelente. A notícia é que além desse desconto, a Uri faz a entrega desses produtos grátis para todas uma pessoa. Ó, facilidades assim, você só encontra em um só lugar. Decora aí, pensou em peças? Pensou em Uri Autopeças? Bora fazer uma pausa.